Oi, meu nome é Jean Felipe. Bem-vindos ao Blend. Quando eu comecei a colorir cabelo aqui em São Paulo, eu me lembro que pouquíssimas mulheres pediam para ser ruiva. Bom, tudo isso mudou. Porque hoje, o que a gente está fazendo aqui no salão, além de cobrir cabelo branco e criar alguns tons de ruivo, nós estamos usando tons de ruivo em mulheres mais jovens que querem entrar na moda. Aqui vão algumas das minhas regras para um ruivo perfeito. Quando a gente está formulando um ruivo, a gente tem que levar em consideração que o cabelo próximo ao couro cabeludo, ele não está completamente queratinizado e vai desenvolver um ruivo mais intenso e mais rápido. Enquanto isso, o cabelo longe do couro cabeludo já está um pouco mais danificado, um pouco mais poroso e um pouco mais seco. Ele vai me revelar um ruivo mais escuro e sem vida. Nas linhas de colorações que nós usamos, nós temos alguns tipos de cor e algumas ferramentas que vão possibilitar um trabalho um pouco mais focado. Temos alguns ruivos com algumas nuances adicionais que vão ajudar a entregar esse ruivo um pouco mais natural. Temos alguns ruivos mais intensos com pouco poder de clareamento para ser trabalhados em bases médias. E temos algumas ferramentas, algumas colorações ainda mais intensas com maior poder de clareamento para a gente conseguir entregar um ruivo natural mesmo em bases escuras. O cabelo, ele quer ser ruivo nas alturas de tom 4, 5, 6 e 7. E eu acredito que se a gente usar tons de ruivo muito claros na altura de 8, 9 ou 10 em cabelos muito escuros, a gente vai conseguir clarear o cabelo, mas não ter aquela intensidade e a fixação que a gente precisa. Por isso, é importante que a gente conheça muito bem o produto que a gente trabalha. Assim, a gente consegue explorar todas as possibilidades, inclusive usar alguns truques que vão proporcionar um ruivo ainda mais incrível e ainda mais natural. Obrigado por assistir, eu espero que você tenha gostado. E eu espero ver você aqui no curso O Segredo do Ruivo Natural. Para descobrir um pouquinho mais dos truques, ideias, fórmulas e toda essa diversão em colorimetria que a gente tem aqui no Blend, em São Paulo. Para acompanhar um pouco mais dos meus trabalhos, me segue no Instagram, arroba PHGA. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!